Pânico Pânico No concreto De Brasília No Largo da Ordem Em Curitiba Nas Minas Gerais Ninguém mais Fala de amor Ninguém mais Amar outro Alguém Não, não Ninguém mais Sabe dizer Eu te amo Estamos todos É um perigo Ninguém vai Amar você Ninguém vai escutar Love is in the air Ninguém vai Pensar na paixão Pânico Pânico Pânico